Podem se sentar e a Ernestina já vai servir o novo jantar. A gente não vai comer. Faz-me rir. Agora sentem. Todo mundo aqui tá de greve de fome. Enquanto o Chico não voltar ao seu cozinheiro, a gente também não come. É a comida do Chico ou nada. É isso aí. Você tem certeza que você vai aguentar ficar sem comer, Rafael? Força nenhuma. Quando o seu estômago vazio roncar... O que você vai fazer? Eu vou ficar esperando o Chico cozinhar. Vocês estão proibidos de fazer greve de fome. Você não pode proibir nem obrigar a gente a comer qualquer coisa. Parem com essa besteira e sentem imediatamente. Eu estou ordenando. Parem com essa brincadeira agora! Não é brincadeira. É sério. Vamos? Com licença, dona Carmen. Posso conversar com você? Precisa de alguma coisa, Carolina? Eu fiquei sabendo da confusão entre você e o Chico. E a greve de fome das crianças? Sim. Será que não tem outra maneira da senhora resolver isso? De você e o Chico chegarem num acordo? Claro. Eu sou rígida, mas sou justa. Que bom. É só o Chico se comportar como um profissional e se ater ao cardápio que eu estabeleci. Mas, dona Carmen, o Chico já trabalha no orfanato há muitos anos. E a Sofia sempre confiou a ele o cardápio e a preparação das nossas refeições. Mas ele tá um pouco ofendido com isso. O Chico precisa entender que ele é um funcionário. Precisa se adaptar às novas regras, querendo ou não. Isso se ele quiser manter o emprego, o salário no fim do mês. Fica a dica. Pra você também. Viu? Mas a senhora não tem o direito de deixar as crianças com fome, né? Cada um escolhe o seu caminho. Elas escolherão da dor. Eu não tenho nada com isso. Mas a senhora pode mudar essa situação. Esses são outros 500. E trancar os armários é o quê? As crianças estão em greve de fome. Elas não precisam de nada da cozinha. É bom. Eles vão trabalhar a perseverança, a determinação. Bastante educativo. O que é 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 o que